Salve Guerreira e Guerreiro Ligados na Nense TV Já deixa o like, se inscreve no canal, e se liga nos gols do Jean Lucumi contra o Ceará pelo Brasileiro Sub-20 O primeiro do colombiano foi marcado após bela jogada tricolor pela direita O Arthur deixou de letra para o Doma, que cruzou para a área O Isaac ajeitou com categoria e a bola sobrou para o Lucumi abrir o placar para o Flusão Provavelmente o Lucumi começará a ter mais oportunidades Pois ele tem virado o Pelé no Sub-20 O segundo gol saiu após lindo lançamento do Kaique Almeida para o Lucumi, que tirou a marcação do Ceará E conseguiu achar o espaço para finalizar no cantinho, e marcar o segundo dele do Flusão Já são 5 gols em 5 jogos para o Lucumi no Sub-20, mostrando que tem potencial Infelizmente o Fluminense jogou com um jogador a menos desde a primeira etapa E a partida terminou empatada em 2x2, mas valeu pela atuação do Lucumi Não esquece de deixar o like e se inscrever na Nense TV para mais